Salve galera do YouTube, vocês me pediram tanto e até que fim eu consegui trazer, mano, até que fim, eu tive que deixar passar open, mano, deixei passar open logo no que é o diamantezinho, pra gente brincar melhor, né mano. Darius vs 7, como jogar e como counterar o 7 tranquilamente, mano. Como eu já tinha dito pra vocês, Darius no PC almoça o 7 gostosinho, beleza, ganha tranquilamente. Eee, 3DMash, é, não foi tanto não. Então, Darius é sim um dos counters do 7, mano, um dos counters do 7 do Wild Rift. É que se você souber usar, você vai ganhar tranquilamente dele, ok? É claro que aqui vai se destacar mais aquele que souber mais controlar o seu personagem, igual Darius vs Garen, é mais pelo dedo, tá ligado? O dedo é quem controla. Então, deixa o like, se inscreve se for novo por aqui e vamos lá pro que interessa, builds e rollers na tela. Pronto, voltei aqui, ó. Galerinha, make up contra 7, mano, uma coisa. Ah, e eu vou morrer pro Django. Morre não. Morre. Ai, cara, ia ser solado, mas vamos lá. Evitem gastar o seu puxão. Na luta contra o 7, você tem que evitar gastar o seu puxão, porque o segundo skill dele é igual a ult da Diana, precisa carregar. É igual a ult do Nu, precisa carregar. E normalmente no Air Drift, skills que precisam carregar, mano, após você ser levantado, empurrado, estonado, é claro, diminui um pouco o dano, porque a partir dali ele já vai ser usado, entendeu? Opa, sai tão da massa. Ó, cês viram? Era pra dar mais dano, mano. Olha, ele foi de beijo pro meu Django. A vida cobra. Então, evitem puxar, gastar, ah, não, tudo de novo. Evitem gastar o puxão, mano, deixa pra puxar em momentos exatos, ok? Você viu que ele vai usar o Trudor mais, você puxa ele pra fazer ele já automaticamente usar ela. Começou a carregar, você já puxa, porque aí já cancela um pouco mais do dano. Ou simplesmente você pode fazer prótomo, cinturão e ir pra trás do set na hora que ele usar, mano. Bati, bati. Ai, Luz, que por que você não deixou agora? Porque agora ele tá morto. Sem nem gastar em incendiar. Tranquilamente. Puxei ele, na hora que ele veio me bater eu fiz simplesmente o quê? Fui pro lado. Chat, a skill mais importante do set é a Trudor Magic, ok? E, mano, o Darius, todas as habilidades dele tem dano, mano. Todas as habilidades dele vai causar impacto. Então, o set perdeu a segunda skill, tá uma criança. Fácil, fácil de matar. Vou fazer aqui o Arauto, mano. Enquanto meu tio tá lá no boot, eu vou aproveitar e vou levar esse Arauto. Não é se o set vinha pra cá, mano. Opa, sumiu. Não, não preparava correr. Sumiu não. Se o set tivesse vindo, o Arauto era deles. Vou ver ele tá com o item, viu, da base. E eu não. Então, daria pra ele levar o Arauto aí, tranquilo. E aferra muito o meu jogo. Mas como ele não teve visão de mapa, mano. Básica. Consegui voltar. Emocionou, gostou de incendiar. E eu gosto. Não vou reclamar, não. Pode usar incendiar à vontade esse emocionado. Meu Deus, eu errei o push. Ih, rapaz. Levou pra torre. Very nice. Mas aí emocionou. Outra coisa, chat. Não ultem no set enquanto ele estiver com o escudo. Da... Segundo skill dele, beleza? Se você ver que tá com a barrinha branca, não ulta, mano. Ou espera, pelo menos, começar a reduzir. Porque senão ele vai tancar totalmente o seu dano. E sua ult vai ser inútil. Entendi. Então, espera sair a hemorragia... Eita, sair o escudozinho dele ali. E aí sim, você ulta, finaliza e corre pro abraço. Antes disso, mano. Não luta. Porque você vai tá só perdendo sua ult. Lembra que é importantíssimo você saber disso. Ó, sete recuadão. Tranquilo. O sete já não me sola mais. Se é que ele me solou alguma vez. Na torre, queridão. Obrigadão, patrulha mágica. Tudou muito dano meu. Certo, é eu e base, mano. Mas eu sou... Eu sou... Ousado. Ó, ó. Puxei. Sumiu. Cês viram que eu cancelei? Né? Aê, mamãe, socorro. Os caras tão vendo nenhum ódio, mano. Caraca, aqui eu descei do ruim, mano. Olha o que coisa que se fez. Aff, era pra ser ulti antes. Eu já tinha usado aqui. Achei que não matava, mas deu dano da torre. Tranquilo. Caraca, mas aceitou minha torre, pai. Sumi. Mano, eu não tô reconhecendo meu próprio dano, cara. Eu tô ultando sem saber o dano que eu dou. Salvou e assou. Nice. Sete. Salvou e assou, pai. Só custou sua vida. Só isso. Só sua vida. Mais nada. Valeu a pena? Galera, não esquece, mano. Tá gostando desse vídeo? Já deixa o like. Já comenta também os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Preciso muito desse feedback de vocês. Pra mim saber que conteúdo trazer, mano. Que trazer pra vocês certinho. Vou puxar o arquivo da base, mano. Ai, ai. Opa, ai. É nóis. Oxe, ficou pra trás isso aí? Adoro. Fica pra trás que eu adoro. Tenta correr. Vai. Foge. Vai longe. Carro. Viram ali o porquê não pode estar no escudo, mano? Ele tava sem vida nenhuma. Porém, como ele deu o 3D Magic. Segurou o dano todinho da minha ult, mano. Então, qual a gente tem a ver com esse escudo? Não, Guto. Eu vacilei muito ali, mano. Era a chance de dar um triple, um quadro ali brincando. Mas, né? Eu não estaquei porque eu vacilei. Pra vocês verem, mano. Chato. As pessoas vão dizer, ah, você tá falando aí que ganhou do 7 porque o 7 é ruim. Não, mano. O 7 não é um personagem ruim, tá? O 7 é um personagem extremamente forte. Porém, o Darius... Caltera, mano. Não tem o que dizer. Ou o que o questionar, tá ligado? Tipo, o Fiora contra o Darius. O Fiora contra o Darius, o Fiora caltera. Então, ó. Uma coisa, sempre que der, mano. Sempre que der. É, mas não vacila. Rouba a jungle inimiga. Destrói tudo. Porque assim você tá tirando o farm do jungle inimigo e deixando ele mais fraco. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, rouba um sapo, rouba um golem. Tira o farm dele. Opa, 7. Opa, 7. Tudo bem? Correu bonito, hein, pai? Correu bonito. Se vacilar eu puxo. Demônio pra correr. Olha a move speed daquele gordo, mano. Olha a move speed que esse gordo ganhou. Você é doido? Dragão nosso. Dragão bem importante. Tem gente que não curte muito, mas eu acho que o dragão e o oceano é um dos melhores dragões. Segundo. Como eu tava dizendo certo, segundo o melhor dragão, mano. Na minha opinião. Um dragão bem roubado. E que muitas vezes sai muita diferença, véi. Sem ser nenhum item de roubo de vida. Usa o dragãozinho. Tá novo. Opa, gregas. Olha o corque passando no meu telhado de novo. O corquezinho lazarento. 5 barra 3. Caldo Baron. Não entendi. Quero um kill, hein? Oxi. Peguei pelo menos um. Meu Deus. Achei que eu ia pegar um kill nessa fight, mano. E aí, estava ficando nervoso. Leva a torre. 4 mortos, mano. Acho que é GG. Ah, gordo e infeliz. Bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Se for novo por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu. Tchau, tchau. E até a próxima, beleza? Ah, hoje, 7h30, eu estou fazendo live.